É aqui que toda a gente dança, que toda a gente canta É na escola do Pandaú E toda a gente dança, toda a gente canta É na escola do Pandaú Só faltas tu Pessoal, hoje a outra turma disse que a professora Mariana fez teste de surpresa Estás preocupado, Panças? Então eu não gostei porque não sabia que ia haver teste Pois, Martim, é daí que vem a palavra surpresa, do teste de surpresa Isso é fácil para te dizer, Panda Sabes que é uma matéria? Venha, Pintas! Temos de avisar Pintas! Pintas! Já sabes de um teste de surpresa? Vamos ter teste de surpresa na aula da professora Mariana Quer dizer, se calhar vamos ter É surpresa, por isso ainda não sabemos Eu estou com panças, Pintas Como é que consegues estar tão calmo? Turma, hoje tenho uma surpresa para vocês Pronto, eu sabia Sabias o quê, Martim? Nada, nada, eu não sei nada Ok Pronto, se calhar o que o Martim quer dizer é que Nós não estamos preparados para essa surpresa É normal Se vocês estivessem preparados não seria uma surpresa, certo? Sim, mas Nós podemos não ter estado para o té Para a surpresa E é melhor fazer a surpresa no outro dia Tu estás bem, Martim? Tu estás mesmo a dizer que não queres a surpresa que eu preparei para hoje? Estou, se puder E eu posso, vocês também não quero E o resto da turma Pintas Panda Vocês querem a surpresa? Eu sei, Pintas Eu também adoro surpresas Mas parece que nem todos os teus amigos concordam O que é uma pena O que é uma pena Porque a surpresa que eu tinha preparada para hoje Era Uma festa! Anda lá, Pintas Vamos mostrar-lhes como é que se faz Façam-lhes como Pintas Não se deixem aborrecido Ei, 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 ei Acroveitem cada dia Porque a vida é para vir Ei, 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 ei Pintas é elegante Bonita e divertida Tem corpo de manequim Mas não é nada convencida Gosta de ir a festas, ouvir música e dançar Está sempre contente e adora festejar Façam como apitas, não se deixem aborrecer Aproveitem cada dia, porque a vida é para vir Tem tanta energia que nunca está parada Só pensa em folia e em andar bem humorada Pintas é alegre e adora ver sorrir Com a pintas por perto só te podes divertir Façam como apitas E vão ficar aí parados, não é? Porque não queriam a festa Estou a brincar, venham lá para este grande final Façam como apitas, não se deixem aborrecer Aproveitem cada dia, porque a vida é para vir Façam como apitas, não se deixem aborrecer E, 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 E Mãe tem cada dia, porque a vida é para vir E, 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 E Rifa são como apitas, não se deixem aborrecer E, 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 E Mãe tem cada dia, porque a vida é para vir E, 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 e. Passam como a Pintas, não se deixem a luz. E, 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 e. Se calhar devíamos ser todos como a Pintas. Melhor festa de sempre! A Pintas anda sempre muito descontraída e eu acho que isso é muito importante. Vá, e agora que já aproveitaram para relaxar, podem sentar-se outra vez. E é preciso que estejam muito concentrados, porque agora vamos a um teste de surpresa! Oh não! Vamos lá! Vamos lá!